Moradores do Jardim Glória 2, em Várzea Grande, voltam a recorrer ao cadeia em busca de uma solução para as suas ruas sem asfalto no bairro. Vamos ver o vídeo que mostra a situação da rua Jatobá. Tá... é a melhorzinha do bairro, vamos ver. Tô na bronca nessa rua aqui, na rua Jatobá do Jardim Glória 2. Faz condição, ponte, não presta a ponte ali embaixo, pra atravessar pro mapinho.